Aí, Paula ali, da Mcfly Capacete, treinando com a sua Cosmos, ali ó, o Guilherme também com a sua Cosmos aí, acabou de comprar, veio aqui buscar, ela já tá treinando ainda, vai fazer a primeira decolagem com a vela, ele tá só treinando com o motor nas costas ali, sentindo o equipamento, e é isso aí. Flow Paragliders, vamos com tudo, piloto lá de Lorena, trocando com uma vela bem mais rápida, puxou forte demais, ok, a velinha subiu, freou bem, vai lá, com estilo e categoria, vai garoto, mete o motor, 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 freou, saiu do chão. Eyes without a face Eyes without a face Eyes without a face Without no human grace Your eyes without a face I spent so much time Believing all the lies Keep the dream alive Now it makes me sad Now it makes me sad It makes me mad at the truth For loving what is you Now it makes me sad It makes me mad at the truth For loving what is you It makes me mad at the truth It makes me mad at the truth It makes me mad at the truth Eyes without a face Eyes without a face Got no human grace Your eyes without a face When you hear the music You make a dip Into someone else's pocket Then make a slip Aí Guilherme aí, vindo para a Pozo Com a sua velhinha nova, vamos ver Na categoria Na categoria Categoria Já se ambientou com a florzinha Seja feliz, garoto Que essa velhinha aí te dê muitas alegrias Parabéns And I wonder why I don't despise Now all I can do